Aqui nós voltamos em 2018 e estamos aqui para muitos anos, enquanto Deus permitir, porque hoje, graças a Deus, existe um amadurecimento muito forte entre a gente, acima de tudo, com certeza, de que a gente sabe o que quer hoje da música e é o momento que nós estamos vivendo, é de muita conscientização disso. É, o que importa é daqui pra frente, é verdade. É, o que importa é o público do Rick Renner, o que importa é essa canção que a gente colocou no coração dos brasileiros. Rick hoje, viu Rick, eu falo para o pessoal que está assistindo agora, fãs do Rick Renner, eu amo esse cara. Eu vou te falar outra coisa, só vai viver bem com a pessoa se você aceitar do jeito que ela é.